Pergunta, seu beijo, seu feliz aniversário e muito mais. Tá? Já vou aqui, ó, pegar meu telefone pra ver quem é que já tá online junto com a gente. Tá certo? Durante o intervalo também você acompanha aqui tudo que rola nos bastidores. Certo? Seguinte, hoje no Tudo de Bom, você aí de casa está à espera do seu baby, seu neném? Será que não tá na hora de começar a pensar na decoração? E são tantas, decoração pra o quarto, pra o chá de neném, pra tantas outras coisas, né? Desse universo que chega pra família. Hoje no nosso bate-papo quem traz super dicas pra gente é a nossa parceira do Tudo de Bom, a Jo Cavalcante. Olha, ela separou cada lindeza. E você aí de casa vai, claro, poder aprender porque ela gosta mesmo é de ensinar, não é mesmo, Jo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Monique. Tudo bem? E pras minhas amigas? Minhas amigas já estão, devem estar aí já mandando mensagem. Suas amigas, olha, toda vez que a Jo vem aqui ensinar algo de bom pra gente, as amigas, ó, as jovem na live. Hoje, por exemplo, são... Vou mostrar já. Já vamos deixar um gostinho pra quem tá aí em casa, né, Jo? São lembrancinhas, são artigos decorativos Isso. Pra vários momentos, digamos assim. Porque assim, você tanto usa na decoração, como você pode aproveitar e usar no chá de bebê, no mês aniversário, né, que agora tá... Tá super em alta. Muito em alta. E depois você ainda botar como presente também. Você quer ir ao chá de bebê e você não quer dar só a fralda, né? Eu, pelo menos, eu não gosto. Eu gosto de fazer mais alguma coisa. Então eu faço a caixinha com algo personalizado que tem a ver com a decoração do quarto do bebê também. Inclusive tem um ali que a gente vai trazer que foi feito com papel de parede da minha cliente. Sobrou e a gente tá fazendo os objetos de decoração. Então fica tudo no mesmo... Tudo no mesmo padrão. No mesmo padrão, na mesma paleta de cores. Tá bom. Daqui a pouco o pessoal de casa vai poder aprender, né? Com certeza. Com certeza. A gente trouxe ela ali bem especial, vai aprender. O melhor de tudo é isso, tá vendo? Ela passa pra você. E hoje tem Dani Ceará. Só que na matéria de hoje, ela não vem sozinha. Ela tem a companhia de uma pessoa lá do Belém do Pará. Isso, Dani Ceará. Boa tarde. Boa tarde, as meninas. Que coisa chique, dona Jo aqui. É uma dona Jo, literalmente. Olha, deixa eu falar. Boa tarde, as meninas de casa. Hoje a gente tá com uma pessoa especial, Monique. Famosé, irmã. Uma famosa hoje, junto com a Dani. Onde vocês foram, Dani? Onde é que Dani iria? No mercado da produção, que é onde tá todo mundo com o seu ponto. É o ponte, é o seu ponte. Quer encontrar a Dani? Vai pro mercado. Dani do céu. Agora, pra vocês terem uma noção, o ritmo é do Pará, tá, Nando? Então, pra você se ligar mais ou menos, vamos soltar umas dicas de quem seria? Primeira dica, é do Pará, né, Dani? Primeira dica é do Pará. Segunda dica é loira. É loira. É loira. É do Pará e é loira. Terceira dica, tem o corpo esbelte. O corpo esbelte. Quarta dica, gosta de cantar. Gosta de cantar, tá bom, né, Dani? Então, você que tá aí na nossa live, facebook, tv.vg.sbt, acesse. Quem será que está com a Dani Ceará? Tem mais uma dica. Peraí, essa dica é importantíssima. Olha, quem será que está com a Dani Ceará na reportagem de hoje? Vamos repetir, é loira, é do Pará, que mais, Dani? Gosta de cantar? É toda boa. Posso dar uma dica também? Diga aí. Ela gosta de bater... Cabelo. Cabelo. Bater cabelo. E aí? Bater cabelo comigo mesmo. Quero saber você. Quero saber de você na live. Quem será essa personagem? Quem será? Quem será? Tô na live te olhando, tá? Olha, mas agora eu quero convidar a Dani Ceará, a Joca Valcante e você aí de casa. Por quê? Durante todo o mês de novembro, nós vamos exibir aqui no Tudo de Bom uma série de reportagens sobre o câncer de próstata em referência ao novembro azul. Hoje, vamos ver que para combater o câncer de próstata e até curar o paciente, os médicos recomendam a retirada da glândula. Mas isso depende de cada caso, cada pessoa. Existem também tratamentos associados, como a rádio e a quimioterapia. O mais importante é detectar o problema no início para garantir a qualidade de vida de cada um. Vamos ver mais uma reportagem Laços da Vida. Laços da Vida. Oferecimento Hospital Clion. Há mais de duas décadas fazendo medicina humanizada contra o câncer. Aos 71 anos, seu Gessino, morador de Fleixeiras, ainda realiza sessões de radioterapia. Ele conta que começou o tratamento tarde demais, por falta de dinheiro para realizar exames. Otimista, o aposentado trava uma luta contra o câncer de próstata desde 2011, quando os primeiros exames comprovaram a existência do tumor maligno. Eu passei sete anos fazendo os exames, mas eu não tinha condições de operar, porque já estava muito avançada e minha plaqueta do sangue era baixa. Aí não dava para eu operar. O doutor ali disse, bem, seu Gessino, o senhor vai fazer um tratamento. É uma radioterapia. Aí eu passei 37 dias fazendo radioterapia. Direto, todo dia, todo dia, todo dia. Para a vista do que eu estava, eu estou bom. Um dos tratamentos para combater o câncer de próstata é a radioterapia, indicada de acordo com o tamanho e a localização do tumor. As aplicações variam conforme o estado de saúde do paciente. O aparelho emite radiação diretamente na área a ser tratada, com o objetivo de eliminar o tumor ou impedir que ele aumente. A radioterapia também pode ser associada com a quimioterapia, que utiliza medicamentos para destruir as células do tumor. As sessões de radioterapia surtiram efeito. Seu Gessino se sente bem melhor. Até agora a médica me disse, eu vou para o médico agora, mas a outra médica me disse que eu estou, para a vista do que eu estava, eu estou bom. Estou bom. E pelo que eu estou me sentindo, do que eu já sofri, eu estou bom. São três níveis de risco do tumor. O risco leve, o risco moderado e o risco grave. Em tumores que são de alto risco e que eles já não estão mais localizados na próstata, já estão localizados em órgãos que levam a metástases, a radioterapia é uma ferramenta importante também no tratamento do câncer de próstata. Porém, como cirurgião, eu tenho que falar que o tratamento gold standard, padrão ou padrão ouro, é a cirurgia. Porém, não deixando de lembrar que outras modalidades de tratamento podem ser feitas, como a hormonioterapia, que pode ser feita, e também através de quimioterápicos também pode ser feitas esse tratamento. Quando o câncer de próstata é detectado, o médico leva em consideração a idade do paciente. A maioria dos especialistas recomenda a retirada da próstata como única garantia de eliminação do tumor. A partir dos 50 anos, se faz necessário, obrigatoriamente, a visita ao urologista. Dos 40 em diante, se ele já tiver casos na família de câncer de próstata ou for da raça negra, é necessário que ele vá mais precocemente. E também que o câncer de próstata, das neoplasias, dos cânceres, dos tumores malignos, ele é um câncer que hoje ele tem cura. Se a cirurgia é a recomendação unânime para a cura do câncer, antes do procedimento, o médico deve alertar ao paciente sobre possíveis complicações e comprometimento da vida sexual. Dentre elas, a impotência sexual, após a retirada do tumor, está presente entre 15% a 20% dos tumores, da retirada dos tumores. E a incontinência urinária, que é a perda do controle urinário, em detrimento da perda do mecanismo do esfíncter, de controle da urina. Portanto, a incontinência urinária e também a impotência sexual, a disfunção erétil, pode estar presente após a cirurgia de próstata. Porém, com as técnicas hoje que existem, tanto de cirurgias abertas, que se chama cirurgias que a gente utiliza bisturi para abrir e incisar o abdome e abordar o tumor, como cirurgias robóticas, que usa através da técnica robô assistida, como também videolaparoscópicas, o índice de impotência sexual e incontinência urinária está cada vez menor. Isso depende também da curva de conhecimento e capacidade técnica e capacidade pessoal do cirurgião. Então, quanto maior o número de cirurgias que se faz, maior capacidade técnica e capacidade de diminuir essas complicações estão presentes. Muito bem, a série Laços da Vida sobre o câncer de próstata será exibida toda segunda e quarta-feira aqui no Tudo de Bom. Fechou? Então tá. Vem comigo que eu tenho um recadinho para você aí de casa. Pessoal, vamos falar sobre o futuro? Que tal, hein? Na verdade, sobre nossas escolhas do presente. Vamos falar sobre o vestibular SESMAC, a mais completa e tradicional instituição de ensino superior de Alagoas. tem o curso que você procura com a melhor equipe e estrutura para o seu desenvolvimento. Corre lá no site, sesmac.edu.br, escolha o curso e faça já sua inscrição. Tá esperando o quê? São os últimos dias, gente. Dê um play na sua vida. Escolha o SESMAC. Vamos ver. A vida parece um grande jogo. O bom é que às vezes a gente tem a chance de dar um play na escolha certa. Vamos nessa. Dê um play na sua vida. Escolha o SESMAC. O curso que você deseja com a melhor estrutura de laboratórios, bibliotecas e os professores, atualizados e conectados com o mercado. Vestibular SESMAC. Dê um play na sua vida. Acesse o sesmac.edu.br e faça sua inscrição até 14 de novembro. Muito bem, gente. Olha só. Antes de tudo, deixa eu mandar um beijo para quem está com a gente na live. Eu estou aqui com a Jo. Deixa eu dar um cheiro nela. Jo é nossa parceira. Hoje você vai aprender a fazer essas coisas lindas aqui, olha. Tá? Mas antes, Jo, deixa eu mandar um beijo para quem está te acompanhando, suas amigas, que, né, sobe na live. Quem é que está hoje na live, suas amigas? Olha, Carla, tem a Maura. Maura já está aqui. Tem a Marise. Marise está aqui. Tem a Nissinha. Tem... Nossa, eu vou... Tanta gente. Beline, Sandro, quem mais? Vitor Santos, Messias, Eduarda, Rubens, um beijo. Régia Ferreira. Oi, Monique, já estou aqui no Tudo de Bom. Eduarda Ferreira também, Antônio, Carla Silva. Ô, gente, obrigada, tá? Pelo carinho também na nossa live. Agora, se liga. Chegou a hora. Guinezinho, vem em mim aí, ó. Levanta aí. Vamos levantar esse astral. Sim, muito bem. Esse astral que eu estou falando. Olha, você está à espera do seu baby? Será que não está na hora de você começar a pensar na decoração? Porque são tantas, né, Jo? Nossa, imensa. Quarto, para o hospital também muitas mães pensam, para o chá de bebê. O que mais? Para o chá de revelação. Chá de revelação, não é isso? Está muito em alta também. Eu, pelo menos, eu ficaria aflita. Eu não faço. Mas as minhas clientes fazem, né? Então, a gente está tendo pedido, né, Dani? Pois é, gente. Não tem mais nada. Não é, gente. E olha só, hoje... E melhor, a família toda se une para a chegada, né? É, desse universo novo, do neném que chega. Quando começar a pensar na decoração? Quando pensar em engravidar. Sério? Sério. Assim que descobre, então... Você já vai pensando. Porque tem muita coisa que você já pode ter, independente do tema. Se é menino ou menino. Por exemplo, tem uns itens de... Dá para agilizar. Dá para agilizar. Até porque não é barato, Monique. Não é barato, é muito caro. E assim, se você vai em uma loja, você vê itens que você quer ter para a tua casa. Mas nem sempre você pode. E é aí onde entram as minhas aulas, né? Claro, né? Quem quiser aprender, pode falar comigo. Gente, olha o Instagram, olha o Instagram, já deixa aqui na telinha também. Ateliê, Joca, Valcante. Por favor, gente, me sigam lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pronto. Porque você, além de fazer e ensinar, você também dá aula. Isso. Não é isso? Meu forte mesmo são as aulas. São as aulas. Quais os principais temas? Existe ainda essa caixão? Existe uma tendência. A tendência agora é que ela está sendo mais clean. O rosa seco, o rosa chá, faltou bastante. O papel de parede também está se usando muito. Porque a pessoa quer decorar a casa, mas não quer só usar as tintas, né? O exemplo está sempre pronto. Conta tudo. Então, eu estava falando para você o seguinte. Eu estou com esse kit aqui. Que ele é decorado com o papel de parede da minha cliente. Ah, tá. Então vamos começar. Tá, gente? Esse kit seria para quê, Ju? Esse kit é para decoração. Na verdade, ela nem imagina. Eu estou mostrando em primeira mão aqui para vocês, porque ela não viu ainda, gente. A cliente não viu? Não viu. Está vendo agora. Espero que ela esteja ao vivo. Ih, tem primeira mão exclusiva, né, bebê? Vem de jogar famoso. Ah, a luma linda. Então, olha. Tem um quadrinho. Lembra da letrinha de pérola que eu fiz? Sim, está na minha casa. Lembra que eu falei da questão do kit, da letra para o quarto? Sim. Olha ela aqui, está vendo? Com o cinho, com detalhe. E o papel de parede que sobrou do quarto da bebê dela. Já incrementa na decoração. Outra coisa também que está se usando muito, gente. Deixa eu botar aqui pertinho, ó. É o divino. O Espírito Santo. É uma das peças que eu mais vendo também. Onde pode pendurar? Na porta? Ou no berço. No berço. Ou na porta, no trinco, na parede mesmo. Geralmente o pessoal bota no cantinho do berço, né? Que é lá onde bota o mosquiteiro, né? Joia. Ah, e tem mais ainda que sobrou. Tem mais? Com o papel de parede ainda fiz o bloquinho que ela pode dar de lembrancinha. Gente do céu. Aí decorou o quarto seu neném, tá tudo lindo, maravilhoso, sobrou, sobrou. Aí um dia que eu vou usar o material que eu sobrou de tudo. Aí a Joia é sua entrada. Gente, você pode aproveitar o que sobrou pra fazer os demais temas. Ai, que lindo. Por exemplo, ela pode nem ter pensado na lembrancinha. Bloquinho de alabação. Isso aqui seria pra lembrancinha, pra quem vai visitar o neném. Isso, que ela pode já dar na maternidade ou pode dar também, pode guardar e dar no batizado. Tá se usando mais onde? No hospital, na maternidade, quer dizer, na maternidade. Ou em casa? Depende, porque na maternidade nem todo lugar pode receber a quantidade de visitas. Então ela vai levar uma parte pra maternidade e outra parte ela vai deixar em casa. Pras visitas que forem em casa, ela pode trazer o caderninho, que ela pode também dar como lembrança e pode fazer como diário do bebê. E também pra quem for visitar o neném, deixar um recadinho. Se usa também. Muito, muito, muito. Uma mensagem de amor, né? Que pode ser de boas-vindas. Também no aniversáriozinho de um ano, no chá de bebê, deixar as mensagens pra o bebê. Tô vendo uma caixa aqui que eu já tô encantada por ela. Qual delas? Essas caixas aqui. Também feito com o papel caneta. Tô vendo que tem o mesmo papel. Isso, tudo no padrão. Essa daqui vai ser pra colocar laços. Pras meninas. Isso. Porque ela vai colocar... Baby girl. Você percebeu que eu trouxe tudo de menina? Tudo de menina, isso. Foi intencional. Porque na próxima vez que eu vier, eu vou trazer só de menina. É, é. Essa caixa seria pra guardar o que a mãe quiser. Isso. Interessa que tem laço. A bebê ainda não nasceu. Não tem lacinho ainda. Aliás, tem bastante laço. Mas ela quer levar pra maternidade. Ela vai botar as lembrancinhas aqui dentro. Bota as lembrancinhas aqui dentro. Abre a tampinha. Opa. Juntas. Ela vai colocar as lembrancinhas aqui dentro. Olha, cabe bastante coisa. E depois que acabar as lembrancinhas, ela vai usar pra guardar os laços. Gente, e pra decorar? Ai, vou falar uma coisa, hein? Até pra decorar a casa da gente, o quarto da gente. Não rola? Aqui é uma pintura, feito uma pátina. Uma pátina. Você que fez? Isso, um efeito linho. Deixa eu mostrar aqui. Efeito linho. Olha só que efeito lindo. Gostaram? Muito fácil de fazer. Rosa. É o rosa antigo embaixo, com beijinho de cima, feito a pátina. Amei. Tem mais? Tem sim, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai aprender, né, hoje? É verdade. Hoje a gente tem passo a passo de quê? Passo a passo pra o pessoal de casa já se preparar. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra eles escolherem. Será que tem condições? Eu acho que a gente vai ter que escolher. Deixa eu ver aqui na live. Olha só, quais as opções que a gente tem? Eu tenho a opção do sachê. Olha, vamos aprender a fazer hoje, então. Ou o sachê. Ou o sachê. Ou... O Divino Espírito Santo. Olha, eu acho que não vai dar tempo. Posso escolher? Pode sim. Vamos aprender o sachê? Ah, é super fácil. Vamos? Ah, antes de você colocar. Eu ia mostrar aqui o Divino Espírito Santo até pro Natal. E olha, é uma das peças que realmente tem tudo a ver. E sabe com o que é feito? CD. Não sei. CD. CD? Gente do céu. Já pode ceder o meu, viu, Jo? Olha, cedeu. Já pode ceder o meu, esse já é meu. Jogo do céu, perfeito. Então não saia uma peça cara. Pra vender, ela tem um preço de custo, um preço assim, de venda muito bom. Ah, e vamos conversar? Vamos conversar. Todo mundo de casa já quer aprender. Então vamos lá, vamos aprender a fazer esse sachê. Que é um cheirinho que dá pra colocar onde? Nas gavetas. Já vai fazendo, hein, Jo? Nas gavetas. Nas gavetas. Isso. Pra você fazer o sachê, meu moço, é muito fácil. Tem isso aí, não. Você vai precisar do tecido, claro, tricoline, 100% algodão. Com o diâmetro do tamanho que você quiser. Esse aqui tem em torno de 20 centímetros. Olha só, cortou. Isso. 20 centímetros de diâmetro, ok? Reserva. Escolhe o tecido que é o... O tecido, o tricoline. Tricoline. Pode ser outro? Nesse caso, pode ser o linho. Pode ser o linho. De preferência, tem tecido de boa qualidade. Mostra aqui pra câmera. Você vai fazer um ponto de alinhavo. Porque esse pontinho que a gente faz de trás pra frente, ó. Até quem não sabe costurar, consegue, tá? Vai eniavar todo. Eniavar todinho. E tem um detalhe. Vai rodear. E depois vai fazer isso aqui, um fuxicão, ó. Bem grande. Tô vendo. Tô vendo? Um fuxico bem grande mesmo. Fecha direitinho. Agora eu tô vendo que ele tá bem fofinho. Pois é. Eu não esqueci, ó. Fofinho, fofinho. Fazer o seguinte. Intervalo comercial. Enquanto a Jo vai preparar aqui pra gente. Essa espuminha pra colocar aqui. Mostra pra você como é que faz. E na volta a gente continua. Mas olha, ficamos nesse passo, tá gente? Ficamos nesse passo aqui. Falta preencher. Isso. Falta preencher. E pra gente poder finalizar. Muito bem. Olha, depois do intervalo, não é que eu tô? Depois do intervalo, tenho três dicas pra você. Certo? Dando esse arapa e pra Joas. Dando esse arata com uma pessoa loira. Não sou eu, tá? Mas uma pessoa do Pará, talvez. Ou que adora o Pará. Uma pessoa que bate cabelo. Certo? Então você é de casa. Quem será? Cuidado na labirintite. Quem será? Ataca píssimo. Ataca píssimo. A pessoa misteriosa que foi com a Dani pra um mercado de produção. Solta o som aí pra gente ter uma noção. Nandinho, bota pra atorar aí, Nandinho. Quem será? Eu tô muito curiosa. Nandinho não botou pra atorar. Não tô botando pra atorar não. Então joga. Alguém não é isso, minha gente. Nandinho tá torando nada. Agora torou. Vai, Monique Preto. Bate esse cabelo aí. Fica a dica, hein? Olha. Ataque essa labirintite. Volta já. Ataque essa labirintite. Tchau. 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 Obrigado.